Esse sinal podemos evitar logo no início da nossa relação, que elas tentem manipular a gente. Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Já se deparou com aquele tipo de pessoa que acha que é dona da razão? Sabe aquela pessoa que pensa que manda em tudo, pode fazer e desfazer e ai de você se não obedecer ela, né? A pessoa fica brava se você não obedece ela. Você já deve ter convivido com alguém assim, infelizmente. Então, a menos que essa pessoa seja sua mãe, ninguém deve ter o direito de falar pra você o que você deve fazer ou não e ainda mais fazer isso de forma autoritária. Porém, por que é que muitas vezes a gente conhece aquela pessoa, a gente sabe que ela é autoritária, que ela é mandona, ela manda a gente fazer algo, a gente não quer fazer, mas não parece meio estranho discordar daquela pessoa naquele momento? Se negar a fazer? Já passou por isso? Mas você se sente meio estranho, talvez com medo de se negar a fazer aquele pedido, né? Um pedido pra sair, ou pra ir num lugar, ou pra fazer uma coisa, pegar um negócio pra ela. Você não quer fazer, mas você acha estranho discordar daquilo. Pois é, isso acontece por uma coisinha chamada de gatilho de submissão ou comportamento submisso. E felizmente, como somos nós mesmos que colocamos esse gatilho na gente, nós também podemos evitar que esse gatilho de submissão ocorra e outras pessoas possam nos manipular. Hoje nós vamos exemplificar esse gatilho de submissão com um caso envolvendo uma pessoa com transtornos antissociais, né? Um criminoso, assassino em sério, popularmente conhecido como psicopata, serial killer Tiago Rocha, de Goiânia, o famoso assassino da moto, que matou ali mais de 30 mulheres dentro dos anos de 2012 até 2014. Nós vamos pegar o caso do Tiago, né? A forma que ele se comporta, pra mostrar como que aos poucos uma pessoa vai mandando em você sem que você perceba. Porém, tudo isso que a gente vai falar agora é aplicável pra qualquer pessoa, em qualquer área, de qualquer lugar. Ou seja, no seu trabalho, na sua faculdade, em casa, festas de família ou relacionamentos pessoais, é aplicável o tipo de coisa que a gente vai falar agora. As pessoas manipuladoras estão em todos os locais. Você pode usar as técnicas aqui pra se livrar delas. Eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, pra pegar mais técnicas e dicas de linguagem corporal. Se você quiser fazer mais pedidos de pautas de linguagem corporal como essa, é só mandar lá no meu Instagram, arroba metaforando.vitor.me. Segue lá. Então a primeira coisa de uma pessoa manipuladora, ela tem a necessidade de criar uma imagem de autoridade. Ela sabe que ela precisa, que você acredite que ela é superior pra ela poder mandar em você. Dificilmente uma pessoa manipuladora vai chegar mandando do nada, dando uma ordem, tipo, vai pra lá, eu estou mandando. Mas em casos onde a pessoa é mais dissimulada e um pouco mais capciosa, por assim dizer, ela vai comendo pelas beiradas, dificilmente ela vai chegar gerando uma autoridade brusca. Porém, ela tem conhecimento de que há essa necessidade. Então ali ela vai começar a fazer pequenos atos que aparentemente vão parecer sem sentido ou triviais pra você, mas que pra ela é uma forma de já ir estabelecendo inconscientemente pra você de que ela é superior de que ela manda. Como, por exemplo, entrar na sua frente, pegar alguma coisa antes de você pegar, pegar pra você algo, um café, um suco, alguma coisa que você não pediu. Mesmo quando você fala, não, obrigado, ela vai lá falar, não, toma, e colocar sem você ter pedido, oferecer alguma coisa pra você e não ir embora enquanto você não pegar aquilo que ela tá oferecendo, falar um pouco mais alto que você ou te cortar no meio da conversa, não, desculpa, não percebi, tava falando aqui. Atos que a primeiro ver vão parecer ali meio triviais, coisa que todo mundo faz e de fato muitas pessoas fazem sem querer te manipular, são coisas da vida mesmo. Porém, você deve observar a frequência com que esses sinais, esses atos ocorrem e com quem, se é só com você ou se é com várias pessoas. Porque geralmente as pessoas manipuladoras tentam manipular todos, mas tem alvos específicos, elas vão fazendo ali uma calibragem pra ver quem é mais submisso, e alvos específicos que elas direcionam mais esforços, elas direcionam mais atenção pra manipular. Preste muita atenção, acontece uma vez, acontece duas, três, fica atento aí. Segundo, esse comportamento vai escalar pra um tipo de comportamento associado a pedidos. Não é aquela coisa, o cara do nada vai começar a te pedir pra pegar um copo d'água, pega um copo d'água, pega um copo d'água pra mim, pega um negócio lá, cara, por favor, pega aquilo ali pra mim. Ou, por exemplo, te atrapalhar no meio do trabalho, te interromper só pra você ouvir ele falar, essa pessoa falar. A ideia na cabeça da pessoa manipuladora é estabelecer um princípio entre ordem e aceitação da ordem. Ou seja, eu mando em forma de pedido, você obedece. Eu mando, obedece. Eles vão fazendo isso por algum tempo, eles vão fazendo isso várias vezes, em forma de pedido, com uma voz mais leve, ah, pega isso pra mim, por favor. Cara, dá uma passadinha lá na cantina, só pra ver se ficou lá o negócio. Interessante, você pode observar o momento que esse pedido acontece. Geralmente, isso pode acontecer quando tiver um grupo ou tiverem outras pessoas por perto, né? Que aí é pra estabelecer uma dominação em frente aos outros. Isso pode ocorrer. E o extremo oposto também pode ocorrer. Essa pessoa pode sempre fazer algum pedido que vai te colocar mais sozinho com ela. Porque pra uma pessoa manipular a outra com sucesso, é necessário que não hajam outras pessoas em volta. É mais fácil manipular você se só estamos eu e você, e eu estou sendo persuasivo. Porque se tiver eu, você, o Zezinho, o Luizinho, e aí todos eles conversando e tirando o seu foco da minha persuasão. Então, esse comportamento de pedido, né? Acontecendo de maneira excessiva, vai escalar ali pra um comportamento de ordens. E ali a gente já tá praticamente no comportamento autoritário, manipulador. Basicamente, após vários pedidos, essa pessoa começa a não ser mais tão doce como ela era antes. Aquela voz leve, aqueles pedidos, né? Ai, por favor. Começam a virar ordens. Cara, pega isso daí pra mim. E aí você não pega, ou você se recusa a pegar, cara brava, fica desapontado com você, e as ordens começam a ocorrer. E você começa a, muitas vezes, não gostar do que tá acontecendo, ficar chateado e, mesmo assim, acabar fazendo. Você já deve ter passado por isso. O seu cérebro criou um gatilho, né? Um hábito inconscientemente associado àquela pessoa de que, sempre que ela manda, você obedece. Esse gatilho foi instalado ao longo do tempo, né? Quando ela começou lá atrás, até aqueles pequenos atos de superioridade, passar na sua frente, falar mais alto que você, te cortar. Depois escalou por pedidos, ela foi pedindo uma coisa, outra, pede aqui, faz ali. E depois esse comportamento escalou pra ordens. Comportamento autoritário. Ou seja, ao passar do tempo, o seu cérebro foi entendendo que é normal aquela pessoa ser autoritária e você obedecer. Se você tem algum hábito saudável, como, por exemplo, correr todo dia, eu ir na academia todo dia, você sabe como é difícil quando você quebra esse hábito. Parece que você tá fazendo alguma coisa de errado. E a mesma coisa acontece quando você se acostuma a obedecer sempre e ser submisso a uma pessoa. Quando ela dá uma ordem, por mais esquisita que seja, que você não queira fazer, parece estranho não acatar aquela ordem. E a mesma coisa acontece quando você quebra esse hábito.